Olá a todos os amigos e amigas da astronomia, meu nome é Romualdo Arthur Alencar Caldas, sou sócio do Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas, estou aqui nessa feita no sábado 19 de junho de 2021 para lhes dar uma notícia diretamente aqui da nossa sede na Usina Ciência, lhes dar uma notícia que saiu no dia 16 de junho de 2021 nos meios científicos, é que foi resolvido o mistério da diminuição de brilho da estrela Bethegeuse. Então, de acordo com os sites de notícias científicos, a diminuição de brilho de Bethegeuse foi uma variação observada, inclusive a olho nu, levou uma equipe liderada por Miguel Montarger a apontar o Very Large Telescope VLT do ESO em direção dessa estrela no final de 2019. Uma imagem de dezembro de 2019, quando comparada com a imagem anterior dessa estrela obtida em janeiro do mesmo ano, de 2019, mostrou que a superfície estelar se encontrava significativamente mais escura, especialmente na sua região sul. No entanto, os astrônomos não sabiam naquela época o porquê. A equipe continuou observando a estrela durante a sua chamada grande diminuição de brilho, capturando duas novas imagens nunca antes vistas em janeiro de 2020 e em março de 2020. Em abril de 2020, Bethegeuse já havia retornado ao seu brilho normal. Pela primeira vez, os astrônomos observaram a variação da estrela em tempo real em uma escala de semanas. As imagens agora publicadas são as únicas que os astrônomos possuem, que mostram a superfície de Bethegeuse variando de brilho ao longo do tempo. Então, esse estudo foi publicado no dia 16 de junho desse ano de 2021 na revista Nature. A equipe de astrônomos revelou que a misteriosa diminuição de brilho foi causada por um véu de poeira, por um véu de poeira que cobriu a estrela toda, o que, por sua vez, foi o resultado de uma queda de temperatura na superfície estelar de Bethegeuse. A superfície de Bethegeuse, como já é conhecida, é uma estrela variável. Então, ela varia regularmente à medida que bolhas de gás se movem, encolhem e aumentam dentro da estrela. A equipe concluiu, então, que algum tempo antes da grande diminuição de brilho, a estrela ejetou uma enorme bolha de gás, que se deslocou para longe. Hoje, quando uma parte da superfície esfriou pouco tempo depois, essa diminuição de temperatura foi suficiente para permitir a condensação desse gás em poeira sólida. Então, o que a gente assistiu foi diretamente a formação da chamada poeira estelar, cujo estudo mostrou que a formação dessa poeira pode ocorrer muito depressa e sair próximo da superfície de uma estrela. A poeira foi expelida por estrelas evoluídas frias, tais como a ejeção que os astrônomos viram, pode se transformar nos blocos constituintes de planetas terrestres e de vida. Uma vez, aliás, em vez de ser apenas o resultado da ejeção de poeira, houve algumas especulações online de que a queda de brilho de Betelgeuse poderia ser um sinal de sua morte iminente na forma de uma explosão de supernova. Uma supernova não tem sido observada em nossa galáxia desde o século XVII. Então, os astrônomos atuais não têm certeza do que é esperado em uma estrela na fase que antecede esse evento explosivo. No entanto, esse novo trabalho de pesquisa confirmou que a grande diminuição de brilho de Betelgeuse não foi um sinal precoce de que a estrela estava caminhando para seu destino dramático, de explodir como uma supernova. Observar esse escurecimento numa estrela tão conhecida foi algo entusiasmante, tanto para astrônomos profissionais como amadores. Ao olhar para as estrelas no céu noturno, nos parece que esses minúsculos e cintilantes pontos de luz são eternos. A diminuição de brilho de Betelgeuse nos quebrou essa ilusão, como pensou, como os astrônomos falaram. Realmente quebrou. A gente pensa que as estrelas são eternas, que não mudam jamais, mas isso era uma visão lá dos antigos aristotélica, e a gente sabe que isso não corresponde à realidade. A equipe que fez essa descoberta sobre essa diminuição do brilho de Betelgeuse usou um instrumento chamado SPHER, que é o Spectro Polarimetric High Contrast Exoplanet Research, montado no VLT do ESO, lá no Chile, para obter imagem de forma direta da superfície de Betelgeuse, juntamente com dados coletados pelo instrumento Gravity, montado pelo interferômetro do Very Large Telescope VLT, para monitorizar a estrela ao longo de sua diminuição de brilho. Os telescópios situados estão situados, melhor dizendo, no Observatório do Paraná, o do ESO, no deserto chileno do Atacama, e foram ferramentas de diagnóstico vitais para descobrir a causa desse escurecimento, disseram os astrônomos. Conseguimos observar a estrela não apenas como um ponto, mas com uma resolução suficiente para conseguirmos distinguir detalhes na sua superfície e monitorá-la durante todo o evento. Então, os astrônomos aguardam com a expectativa que o futuro da astronomia nos trará para o estudo de Betelgeuse, uma estrela gigante vermelha, em particular com o extremilágio de telescópio do ESO, ELT, com a capacidade para atingir resoluções especiais sem precedentes. O ELT, que é o novo telescópio que estão construindo lá no estilo, nos permitirá obter imagens diretas de Betelgeuse com detalhes notáveis, nunca antes observados. O telescópio também irá expandir de forma significativa a amostra de supergigantes vermelhas, para as quais podemos resolver a superfície por meio de imagens diretas, ajudando-nos assim a desvendar os mistérios que escondem por trás dos ventos, dessas estrelas massivas. Então, nós vamos ter muito avanço ainda com o ELT, já teve, aliás, com o VLT já teve, com o ELT, que é o mais, o telescópio de solo a ser construído no Chile, com maior potência ainda. Certo? Então, essa foi a notícia. gostaria de lembrar que tivemos esse ato de falta de notícias por motivos particulares, mas agora estamos de volta, provavelmente todo sábado e toda quarta, postando notícias aqui no nosso canal do YouTube. Então é isso, dê um like no nosso canal do YouTube, assinem o canal, sejam membros do canal, divulguem esse vídeo, comentem, e que nós responderemos assim que a gente puder. Certo? Então, um bom final de semana para todos, e que a semana que vem comece com alegria e tudo de bom para nós todos. Tchau!